Inocente Apontar quem de nós dois pisou na bola Quem é anjo ou bandido É jogar conversa fora Já virou tempo perdido É chover ou molhar É remar contra a corrente Não dá mais pra gente Chorar não adianta É leite derramado Está complicado Agora acabou Perdeu a validade o nosso amor Acabou Acabou Já não importa mais Quem foi que errou Acabou Acabou Perdeu a validade o nosso amor Apontar quem de nós dois pisou na bola Quem é anjo ou bandido É jogar conversa fora Já virou tempo perdido É chover ou molhar É remar contra a corrente Não dá mais pra gente Não dá mais pra gente Chorar não adianta É leite derramado Está complicado Agora acabou Perdeu a validade o nosso amor Acabou Acabou Já não importa mais Quem foi que errou Acabou 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 Perdeu a validade o nosso amor Acabou 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 Já não importa mais Quem foi que errou Acabou Acabou Perdeu a validade o nosso amor Acabou 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 Já não importa mais Quem foi que errou Acabou